Aqui tem uma proposta muito interessante O que você vai ver agora é a bilheteria de Casa Cor Espírito Santo A casa de vidro Toda essa estrutura que foi montada e que é nova Nesse espaço do Praia Tênis Clube E a proposta aqui é interessante Porque a cada semana A cada semana Muda A designer que faz aqui Que oferece as peças Porque aqui também é um espaço funcional Essas peças estão à venda? Então, não, as peças aqui não vão estar à venda A ideia é realmente fazer um espaço conceito Trazer designers diferentes, movimentar o espaço Mas não terá à venda, apenas a exposição das peças Quem quiser depois procura a designer para comprar Sem dúvidas Essa semana o que a gente tem? Então, a gente começou, a gente estreou a Casa Cor Com uma designer, a Maria Sanz Que ela faz, ela tem uma linha de kimonos muito famosa Que está nas novelas da Globo E ela também tem as fotografias e livros Já para a próxima semana, na quinta-feira A gente traz uma designer local de sapatos Que também está fazendo sucesso pelo Brasil Então, a gente tenta trazer essas meninas Que têm se destacado realmente no ramo do design No nível nacional Muito bacana Bom, você é responsável por todo o espaço Da bilheteria para cá Certo Então, você quer começar de lá e voltar? Podemos ir lá? Porque quem chega, o visitante chega por ali E a primeira coisa que o visitante vê É um balcão de pedra Estamos no Espírito Santo Então, é a terra da pedra Não, sem dúvidas Temos muitas pedreiras, muitas marmorarias aqui no estado Eu, particularmente, tenho uma que eu trabalho sempre Que faz esse trabalho muito bacana Com rochas ornamentais Esse, por exemplo, é uma pedra exótica Que ela tem o quartzo verde com o quartzo branco Realmente é uma pedra única Então, a gente tenta trazer nessa brasilidade Nesse tema nacional Essas pedras Apresentar umas novidades para os clientes mesmo E nesses tons do verde A gente vai apresentar também uma pedra azul lá, bacana Otamara, uma curiosidade aqui sobre esse balcão Quando você foi escolher a pedra Quem forneceu para você? Foi a Reveste Stone Design O pessoal da Reveste falou Eu tenho aqui essa pedra que está com duas cores Porque isso aqui você não vai encontrar Se o cara na casa dele quiser, não vai ter isso aqui Então, exatamente Essa é uma rocha exótica O que acontece? A gente tem uma pedreira que fabrica Da onde nasce o quartzo verde E uma outra ao lado da onde nasce o quartzo branco Que tem essa transparência E aí, no meio dessas pedreiras Nasce uma pedra exótica Então, eu quis trazer isso Para realmente, por ser uma área de bilheteria Eu não queria dar esse ar Apenas funcional Eu queria trazer um ar de living para esse espaço Então, trazer uma elegância Que eu acho que, sem dúvida A pedra ornamental traz para o ambiente Depois, uma cascata É, a ideia é fazer realmente um ambiente bem fresco As pessoas têm comentado isso Que eu achei bem bacana Que está um ambiente refrescante Assim, eu trago água Eu trago verde ali na entrada E esses tons realmente neutros Para o ambiente Essa construção não existia mesmo? Não, então O que existia era apenas Essa casinha que a gente está no momento Então, eram 30 metros quadrados Que eu transformei em 40 dias Em 130 metros quadrados Então, a gente ampliou com estrutura metálica Para a entrada Que a gente tem um hall brasileiro Nessa primeira entrada E ampliei para criar o lounge da designer Em parceria também com o escritório de paisagismo Arquibio Eu fiz a parte do jardim, né? Aqui a pedra que você queria me mostrar Azul do lado de cá Ah, essa que está aqui nesse aparador É, então A gente chamou esse daqui de hall brasileiro Porque a entrada da Casa Cor A gente queria já dar esse ar de brasilidade Então, eu trago o verde Eu trago água Trago a madeira nesse brise Que é bem bacana Que você pode regular a entrada de luz Da Demuner Que é bem bacana Quem é o brise? É da empresa Demuner Uma marcenaria local Que trabalha nacionalmente Aí eu trago o Jader Almeida No designer Como um designer brasileiro De destaque E trago o granito Que nesse caso É um granito cromatizado Então, você pega Você parte Eles partem de uma pedra Um cotton white Uma pedra mais básica Num tom mais claro E eles conseguem fazer a cromatização da pedra Então, a gente consegue ampliar A variedade Para trabalhar com o cliente Eu consigo chegar numa pedra azul Numa pedra turquesa Numa pedra amarela Então, a ideia é trazer realmente Essas novidades para a Casa Cor Muito bacana Então, você me mostrou aqui A entrada A gente fala Tamara Reiser mesmo? Reiser, isso mesmo Qual que é teu Instagram, Tamara? É Tamara Reiser Ó, R-A-I-Z-E-R Tem aqui Aí, bom Vocês viram a bilheteria Passa aqui Compre o ingresso E daí sai por ali, né? Não, por aqui É, aí a gente passa pelo lobo brasileiro A gente vem para esse living de entrada Que eu chamei Porque a ideia realmente é fazer um living E aí a gente segue para o espaço da designer Que é esse aqui Que a gente já estava falando Que muda a cada semana Com uma nova designer Essa semana com Qual o nome dela? A Maria Sanz Martins Maria Sanz Martins Tem o livro dela aqui, ó Mundo de Van Ou Louca Nada Crônicas Da Maria Sanz Martins Ela que é escritora Olha que bonita que ela é Está aqui E ela tem os kimonos também A ambientação não muda Então, a ideia A gente, por exemplo Vamos entrar com sapatos Depois com joias Então a gente vai sim Dar uma cara diferente O imobiliário continua o mesmo Mas no lugar das peças Das roupas A gente vai estar colocando Alguns Um sapato de forma diferente Despojada realmente A ideia não Não é ter uma cara de loja Mas realmente Passar o conceito das meninas O que O trabalho delas De uma forma bem agradável Cheguei Aqui, que revestimento é esse? Olha que gostoso Esse revestimento É, então Esse aí é o Criative Prisma Da Eliane É um revestimento Que a gente quis trazer Esse ar mais feminino Que lembra uma tela C Um tecido Então a ideia era trazer Realmente isso Para esse espaço Onde a gente pode abusar Um pouquinho mais Da criatividade Das cores Legal Muito bom Então, isso aqui é Isso aqui não é pedra não, né? Esse também é um porcelanato Da Eliane É o Mont Blanc Ele faz referência A um mármore Carrara, né? E ele tem feito um sucesso Assim, realmente Os tons dele Dá uma elegância Eu trabalhei ele no fosco Que eu acho bem moderno Bem contemporâneo Então a ideia era Realmente trazer isso Para a Casa de Vidro Ó, a vida secreta da gente Crônicas da Maria Sanz Martins Qual é a sua vida secreta? Todo mundo tem uma vida secreta Muito obrigada Parabéns pelo espaço A gente vai continuar por aqui Daqui a pouco a gente Vem aqui brincar com os kimonos Tá, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau